Agora é o mais novo repertório de velho do chapéu e banda pisadinha diferenciada Essa é pra toda vaqueira, mano do meu Brasil Bota pra descer o gado, meu rei Eu tô comprando é boi Essa é a pisadinha que tá doido Essa é a pisadinha que tá doido Tá estourado, raqueiro, eu não Eu tô comprando é boi Essa é a banda pisadinha diferenciada No comando o berçozinho dos teclados O paredão ligado, o caminhão de cerveja Mulher dançando solta, caço batendo a mesa Eu sou raqueiro, tô estourado Na minha fazenda mais de um milhão de gado Eu sou raqueiro, tô estourado Na minha fazenda mais de um milhão de gado Tá estourado, raqueiro Eu não, eu tô comprando é boi Eu tô comprando é boi Tá estourado, raqueiro Eu não, eu tô comprando é boi Tá estourado, raqueiro Eu não, eu tô comprando é boi Bora, raqueira, mano do meu Brasil Isso é velho do chapéu no comando do meu rei É pra fazer a diferença Puxa, raqueiro Isso é velho Ô refrãozinho assim, quem sabe canta Tá estourado, raqueiro Eu não, eu tô comprando é boi Tá estourado, raqueiro Eu não, eu tô comprando é boi Eu tô comprando é boi Meu empresário Cochema em Fortuna Maranhão Meu querido Meu contratador de festa O seu número é 988-24-7388 Fala com a minha produção Aê, repertório, repastona Quem quiser pode tocar no paredão Tá liberado, meu irmão Imagina se eu soubesse o que eu faço contigo Quando faço amor Eu te faço de laranja, eu chupo você todinha E você gostou E tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Já estou te amando, quero só você E tá ficando complicado demais Não dá pra entender O nosso amor tá aumentando Já estou te amando, quero só você Fazer problema seu marido que está procurando O dia nos fraga Eu já fiquei sabendo Que ele anda dizendo que vai me matar Imagina se eu soubesse o que eu faço contigo Quando faço amor Eu te faço de laranja, eu chupo você todinha E você gostou E você gostou E vamos embora E você gostou E você gostou E se eu soubesse o que eu soubesse o que eu faço contigo Quando faço contigo E eu soubesse o que eu faço contigo Quando faço amor E eu te faço de laranja, eu chupo você todinha E você gostou E vamos embora amor Deixa esse cara por favor E vamos embora amor Deixa esse altario por favor Bora, minha rainha, esse é velho chapéu Deixa eu se vagabundo morar mais aqui É pra toda massa aí que gosta de curtir o paredão WS Meu compadre Anderson O goiabinha da região Tá estourado, isso é velho chapéu Pra tocar no paredão, meu rei Segura mais um minuto e nós vai E não adianta ajudar pra ser doutor engenheiro Porque a moda agora é ser vaqueiro Não precisa de diploma, de faculdade não Não tem força no braço pra derrubar a mão do chão Não adianta ajudar pra ser doutor engenheiro Porque a moda agora é ser vaqueiro Não precisa de diploma, de faculdade não Não tem força no braço pra derrubar a mão do chão Bora, vaqueiro do meu Brasil, cê vem do chapéu Já meu rei Tchê, 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 tchê Bora, beçãozinho, meu rei Toma, que toma, que toma, vai, vai tomando Bota-lhe bico fino, chapéu de couro de mão É o que tá em alta, meu irmão Amaróxia luz, puxando o paredão É o brinquedo agora do sertão Bota-lhe bico fino, chapéu de couro de mão É o que tá em alta, meu irmão Amaróxia luz, puxando o paredão É o brinquedo agora do sertão E vaqueiro, hoje tá moderno Tem um bilhão na conta e também anda de terra Onde ele chega, só vive mulher O vaqueiro tá escolhendo, só pega quem ele quer Por isso que eu digo assim E não adianta ajudar pra ser doutor engenheiro Porque a moda agora é ser vaqueiro Não precisa de ploma, de faculdade não Só tem força no braço pra derrubar a boi do chão Não adianta ajudar pra ser doutor engenheiro Porque a moda agora é ser vaqueiro Não precisa de ploma, de faculdade não Só tem força no braço pra derrubar a boi do chão Bora, paredão do Robiclay Feira da Vaz, Aluco e Santa, Lomérico Val Bota pra descer, meu rei Bota-lhe bico fino, chapéu de couro de mão É o que tá em alta, meu irmão Amarocos calucos, puxando o paredão É o brinquedo agora do sertão Bota-lhe bico fino, chapéu de couro de mão É o que tá em alta, meu irmão Amarocos calucos, puxando o paredão É o brinquedo agora do sertão E vaqueiro, hoje tá moderno Tem um bilhão na conta e também anda de terra Onde ele chega, só vive mulher O vaqueiro tá escolhendo, só pega quem ele quer Por isso que eu digo assim Não há de ajuda pra ser do teu engenheiro Porque a moda agora é ser vaqueiro Não precisa de ploma, de faculdade não Só tem força no braço pra derrubar a boi do chão Não há de ajuda pra ser do teu engenheiro Porque a moda agora é ser vaqueiro Não precisa de ploma, de faculdade não Só tem força no braço pra derrubar a boi do chão Darruba, bora, vaqueiro Servendo, chapéu do comando, meu irmão Meu DJ Lunguinha Segura o DJ Lunguinha Pera que tá no paredão Vai, meu rei Mais uma de vaqueiro aí, servendo, chapéu O vaqueiro desmantelado doido pra fazer amor A vaqueira quando chega o seu dia Aquela alegria, aquela animação Saiu da pista, convido, batisteira Vamos pegar a vaqueira no meio do salão Tem o porró com o velho zanfaneiro Que toca o porró maneiro ao som do paredão Tem daçãozinho que puxa o pole, servendo Vou pegar minha morena, ganha meu coração O vaqueiro desmantelado doido pra fazer amor O vaqueiro desmantelado doido pra fazer amor O vaqueiro desmantelado doido pra fazer amor O vaqueiro desmatelado doido pra fazer amor O vaqueiro desmatelado doido pra fazer amor A vaquejada quando chega o seu dia Aquela alegria, aquela animação Saiu da pista, ouvindo batisteira Vamos pegar a vaqueira No meio do salão Tem um forró com o velho safadeiro Que toca o forró maneiro Ao som do paredão Tem pessoalzinho que puxa o pole sem peda Vou pegar minha morena Ganhar meu coração O vaqueiro desmatelado doido pra fazer amor 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 É o vaqueiro correndo, é o vaqueiro brincando, é o vaqueiro todo mundo brincando Curtindo a festa, bebendo cachaça, pegando mulher bonita Corta pra fazer amor O vaqueiro desmatelado doido pra fazer amor E leva uma, leva dois e leva três E tome gaia no cara outra vez Ela tem namorado, já sabe eu sei Ela tem dois amantes, ainda fica com o ex Ela já é rodada e quer rodar outra vez Todo mundo tá falando que esse cara é feio E dou-lhe uma, dou-lhe duas e dou-lhe três E tome ponta no corno outra vez E leva uma, leva dois e leva três E tome gaia no cara outra vez E dou-lhe uma, dou-lhe duas e dou-lhe três E tome ponta no corno outra vez E leva uma, leva dois e leva três E tome gaias do cara outra vez E toma, e toma, olha que toma uma gainha 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 Calma que não presta, só presta, ela é rangaia É isso aí Ela tem namorado, todos caçados, eu sei Ela tem dois amantes, ainda fica com o ex Ela já é rodada e quer rodar outra vez Todo mundo tá falando que esse cara é feio E tome uma, dole dois, e tome três E tome ponta no corpo outra vez E leva uma, leva dois, e leva três E leva gaias do corpo outra vez E tome uma, dole dois, e dole três E tome ponta no corpo outra vez E leva uma, leva dois, e leva três E tome gaias do corpo outra vez E toma, 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 toma uma gainha Toma, e toma, olha que toma uma gainha Toma, e toma, e toma, 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 toma Olha que toma uma gainha E toma, e toma, e toma uma gainha Toma, e toma, olha que toma uma gainha Toma, toma uma gainha nas costelas Cerveja do chave da pisar Que diferenciada de ações de vindo Do dedo de ouro Tomou? Essa aqui pra amigo Cícero Ló Paulo Farinha, galera boa Trabalha com a gente Segura meu rei Você de lá e eu de cá Olhando o mesmo céu Que distância cruel Eu assisto o tempo passar Tento me dispensar Olhando o celular Metade do meu coração Só quer te ver de novo E a outra só pensa em você Não tem nenhum espaço Pra eu amar alguém de novo Em mim só existe em você E nessas horas Meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta que me faz você E é nessas horas Que eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você É o mais romântico do Brasil Cerveja perto Tocando de tudo um pouco Pra agradar a galera Repertório novo Com você de lá e eu de cá Olhando o mesmo céu Pra eu amar alguém de novo Pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você E é nessas horas Meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta que me faz você E é nessas horas E é nessas horas Eu preciso de você Vem pra viajar no mundo da música, servendo chapéu Ser feliz pra mim não custa caro Se você está do lado, eu me sinto também Você sempre me ganha na manha Que mistério você tem Eu arrumei a mala, faz de uma semana Só falta você me chamar Pra eu subir com você, muda meu status Já tô namorando, antes de você aceitar Já deu subir pro Brasil Porque te amo eu não sei Mas quero te amar cada vez mais Porque na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Porque te amo eu não sei Mas quero te amar cada vez mais Porque na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Bora ver sózinho no comando Ser feliz pra mim não custa caro Se você está do lado, eu me sinto também Você sempre me ganha na manha Que mistério você tem Eu arrumei a mala, faz de uma semana Só falta você me chamar Pra eu subir com você, muda meu status Já tô namorando, antes de você aceitar Já deu subir pro Brasil Porque te amo eu não sei Mas quero te amar cada vez mais Porque na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Porque te amo eu não sei Mas quero te amar cada vez mais Porque na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Oxa, menino É pra se apaixonar Isso é meio do chapéu Não fiz a minha diferenciada Pode tocar no paredão O nome dele é Pessoalzinho dos teclados As cozinheiras se prepara aí Você vai do chapéu na pisadinha diferenciada Pessoalzinho no comando Vai bebendo do dedo de ouro Segura assim Olha o que a gatinha faz Olha o que a gatinha faz Mas olha o que a gatinha faz Olha o que a gatinha faz Quebrando a bundinha na dança do gás Passinho pra esquerda, passinho pra direita Ela tá dozando do jeito que satisfaz Quebrando a bundinha na dança do gás 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 Passinho pra esquerda, passinho pra direita Ela tá dançando do jeito que satisfaz Petinho pra frente, bundinha pra trás Ela tá dançando a dança do gás Quebrando a bundinha na dança do gás Sacudindo a bundinha na dança do gás Quebrando a bundinha na dança do gás Quebrando a bundinha na dança do gás Quebrando a bundinha na dança do gás Passinho pra esquerda, passinho pra direita Ela tá dançando do jeito que satisfaz Petinho pra frente, bundinha pra trás Ela tá quebrando a dança do gás Quebrando a bundinha na dança do gás Quebrando a bundinha na dança do gás E vai na dança do gás É a bundinha na dança do gás Agora sobe o samba, vai, vai E vai sabando, vai sabando, vai sabando Samba, salto, 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 salto subindo Vai revolando, 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 revolando Rebola U Desça até embaixo vai E vai descendo, vai descendo, vai descendo Desce, 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 desce E vai subindo, vai subindo, vai subindo Agora vai quebrar tudo elegerinho, vai, vai E rebola, rebola, bula, rebola, rebola, rebola Pregoferou o cabareiro, cevez Essa novinha é terrorista, especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Essa novinha é terrorista, especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Olha o que ela faz no baile funk com as amigas É muito explosivo, eu não mexo com ela, não É muito explosivo, eu não mexo com ela, não Olha a explosão Quando ela bate com a bunda no chão E quando ela desce com a bunda no chão Quando ela quebra a bunda no chão Quando ela rala a bunda no chão Chão, 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 chão E quando ela bate com a bunda no chão E quando ela desce com a bunda no chão Quando ela quebra a bunda no chão Enquanto ela já tá bunda no chão Essa novinha terrorista, especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Essa novinha terrorista, especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Olha o que ela faz no baile funk com as amigas É música explosiva, não mexe com ela não É música explosiva, não mexe com ela não Olha a explosão Quando ela bate a bunda no chão E quando ela desce com a bunda no chão Quando ela quebra a bunda no chão Quando ela lampe a terra no chão Chão, 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 chão E quando ela bate com a bunda no chão E quando ela desce com a bunda no chão Banhando terra com bolso, hein? E quando ela jarra a bunda no chão Chão, 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 chão Olha o gritinho do velho É pra rebolar Bora dar o sirene Mas não é ela não, é ela É a cachaça na cara dela aí Ô bicha que desce